O Espírito Santo 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 Em seu coração e pela intercessão, imaculado coração de Maria, peço-lhes a confissão dos focos pecadores. Em seu coração e pela intercessão, imaculado coração de Maria, peço-lhes a confissão dos focos pecadores. Em sua forma mais jubilosa, em que o Santo Padre pediu para este ano da fé, sobrado de um dom precioso da fé. Esta semana para o local da fé, com um programa diverso e baixo, a vários níveis, na vida desta comunidade, e inserido na vida desta comunidade, a vinda do Sr. Padre Tuarte de Sousa Lara, esta noite, para fazer uma conferência sobre o tipo de fé e superstição. Precisamente há um ano, estava também presente entre nós, a quanta vida do Sr. Padre Francesco Pahonte, que alguns de nós tivemos a oportunidade de conhecer no Montijo, em um seminário que à altura organizei, junto com a paróquia do Montijo, onde muitos, supostamente, que aqui estavam, também participaram. Referi que durante esta conferência, haverá confissões, que é um belo profissional, graças a Deus, nesta grande, darão o perrebo-se a ver da conciliação, que acontece, aliás, todas as cultas à tarde, aos domingos, entre as Eucaristias. Na primeira sexta-feira do mês de Fevereiro, em julho, iremos ter aqui a doação dos primeiros sábados, também à noite, com três sacerdotes a confessar, a Catequésia de Nossa Senhora, a Adoração do Santíssimo, ter-se meditado, e Missa à meia-noite, em ponto de Missa de Sábado, depois de termos a possibilidade também de nos reconciliarmos. Ao mesmo tempo, na última terça-feira do mês, nesta paróquia, com a existência da Comunidade Católica Shalom, sempre temos a missa de Pura Libertação, e as outras terças-feiras são dias de oração, como, aliás, na ETA, tem ao sábado à tarde, uma vez que a comunidade já começou o segundo grupo de oração, além da terça à noite, sábado, às quatro horas, aqui na igreja. Também, uma notícia que chega mais concretizada hoje, todas as muitas-feiras dos próximos meses, até julho, até ao fim do ano pastoral, terão a possibilidade, nesta igreja, portanto, o tempo está aberto, também, às quintas-feiras da noite, das 21 às 22 e 30, encontrarem sempre aqui dois sacerdotes a confessar, que é o próprio, e outros sacerdotes, que são vários, o sábado João Luís, foi aqui o superior, o sábado Marco Osceola, o sábado Brincolvaia, o sábado Pio, também, vários sacerdotes, devido ao facto que nesta igreja tenha sido, por decreto episcopal, considerada a igreja de prevenção do ano da fé, como podem ver no calabate formal, e também, logo, sinalizado na flor da igreja, a lugar onde temos a graça de poder alcançar inteligência plenária. Há uma catequese, não vou fazer agora, mas dizer que, estando na graça de Deus, conversados, o que faz com que tenham que haver mais confissões nesta igreja, não só para os paroquianos, mas para todos aqueles que aqui vêm como peregrinos. Na graça de Deus, rezando do Pai Nosso, ao Pai Maria, porque estando a fé, o creme, as intenções de Santo Pavo, sem a fé, com o pecado genial, talvez seja o mais difícil, mas para a Nossa Senhora tornar-se-á fácil, poderemos alcançar esta inteligência plenária, se não tivermos reconhecidos todos, é a inteligência na mistura, não sendo plenária, que sabemos que a pena temporal do pecado assim tem, e que devemos aplicar para nós, uma inteligência por dia, ouvir esta graça, ou para alguém, assim o que iremos fazer. Convidá-vos, então, de uma forma breve, antes de apresentar o Sr. Padra Duarte, é, como já em prática, o facto de estar numa igreja, não diria jubilada, não é jubilada, mas uma igreja de prevenção do instante na mão da fé, e por isso vamos dar ao Pai Nosso, o creme, à vendaria, com as intenções de Santo Padre, para assim alcançarmos a inteligência, e já agora, para quem não sabia, não é uma feliz notícia. Pai Nosso, estandar nos céus, santificado seja o vosso nome, vai para nós o vosso reino, seja o reino à vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que a da minha nos dá a eles, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem estivesse em ofendido, e não nos deixeis ter em ofensas, mas me perdoai-nos o mal. Creio em Deus, só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em Deus, só Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero de Deus, nascido Pai em todos os séculos, Deus de Deus, todos na luz, Deus da terra e Deus da terra, cheio em nome do Criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas perfeitas, e por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, e em perdoa-nos o Espírito Santo, no céu e nos geram a igreja ex-presão, também por nós, por reciclar, sou consumilados, a tecer da força saudade, se estivou a nossa feita e a confronto das Escrituras, e se estivou aos céus, onde está sentada a terra do Pai, que de novo há de ter a sua glória, para ajudar os filhos e os mortos, e o seu reino não terá fim, creio em o Espírito Santo, que o Senhor te dá a vida, e que o Senhor é o Pai e o Filho, e que o Pai e o Filho é grado e o significado, eu vou adorar pelos profetas, creio em igreja, luta, santa, católica e histórica, que ofereço-nos ao batismo para a missão dos pecados, espero a ressuscitação dos mortos, e ainda bem-vindo, e a vida é a vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem-vindo-se a vós e a Deus do Pai, bem-vindo-lhe o Filho do vosso reino de Jesus, santa Maria, Mãe de Deus, agora é a nossa feita, agora é a hora da nossa morte. Amém. Dizemos pelo Santo Padre, o nosso Papa Verde, o Senhor que o escolheu, e o concede a vida e saúde, e o conserve para a sua santa igreja. Tu és pera, e sobre esta pera, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Ó Deus, que na vossa pervidência quiseres edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Bento, que constituíste sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio, o fundamento visível da unidade, da fé e da comunhão e da caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Conceição. Amém. São Pedro. Amém. São Miguel Arcanjo. Orgai a paz. Caz-se no eterno descanso. Em justiça no futuro, o Senhor queres. Estes canções e paz. Amém. 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 Então, agora sim, a última intervenção, a palavra do Sr. Padre Duarte Souza Lara, que nos dá a ordem a estarem ante nós. O Padre Duarte Souza Lara, sacerdote da Diocese, é doutorado em Tecnologia na Pontificia Universidade de Santa Cruz, onde colabora desde o ano de 2005 como docente. Ao mesmo tempo também tenho sido professor em Instituto de Tecnologia das Veiras e Douro, mais sediado em Miseu, junto a Várias do Sérgio. Foi capelão das monges dominicanos, mesmo atrás de São Clara, Nossa Senhora de Remédios. É parque, agora tem umas novas paróquias que eu já não sei de corte. Má nota, sei que é parque da Fruzosa de Douro, mas agora também de Valença de Douro e de Desejosa. Novas paróquias. Ao mesmo tempo e há muitos anos, desde o seu tempo de senharista, julgo eu, que dinamiza o site santidade.net, fez 10 anos na década. O Sr. Padre Eduardo Sousa Lara, durante a sua estadia em Roma, fez, eu diria, um estágio, fez a sua formação durante 10 anos com o Padre Gabriel Amante, exorcista de Roma, é agora presidente e mérito da Associação Internacional de Exorcista, uma vez, acho que veio o novo presidente da sua parte, Francesco Valmont, percebe precisamente ao ano, entre nós. Então, aí durante uma década fez a sua formação e é exorcista oficial da Direcção do Parlamento, mas com uma nomeação, com efeitos para o país todo, a todos que vão lá. Aqui não. Hoje, exorcista aqui, dá-nos uma formação e o seu destino, mas não exerce o seu ministério. Esta noite é uma noite de conferência. É uma noite de conferência e que o Sr. Padre Eduardo nos dá uma grande história entre irmãos. Então, invocamos o Espírito Santo, mas um dos nossos jovens, porque com isso o Sr. Padre Eduardo irá fazer-nos esta conferência de fé e superstição e instante de fé na nossa Semana Permanente. Espírito de fogo, aquece a minha alma, quero-me dar mais a Ti. Espírito de fogo, aquece a minha alma, quero-me dar mais a Ti. Espírito de fogo, aquece a minha alma, quero-me dar mais a Ti. Espírito de fogo, aquece a minha alma, quero-me dar mais a Ti. Então, boa noite a todos. Uma boa notícia para os nossos irmãos que estão de pé lá atrás. Há aqui uns lugarzinhos ainda à frente e, portanto, podem se sentar. Acaso pode dizer que os últimos, senão os primeiros. Podem vir. Estavam reservados, mas, afinal, se quiserem ficar para o mesmo, posso ficar também. Então, alguns, se calhar, já ouviram esta conferência, porque já a fiz duas vezes. Mas, infelizmente, estes temas são muito atuais e há um grande trabalho, digamos assim, de formação das consciências em que todos somos chamados a participar. Primeiro, recebendo, percebendo como é que as coisas estão e depois ajudando o nosso irmão que está à nossa volta, que estão tão baralhados nestes pontos. Eu vou, rapidamente, dar um bocadinho o nosso programa. Vou explicar um pouco, falar um pouco sobre a virtude da fé, a virtude e o lugar da fé. Depois, do vício da superstição. Depois, fazemos um pequeno intervalo, porque o pequeno intervalo é cantar uma canção para respirar fogo, para acordar. E, no final, faço uma espécie de resumo sobre estes temas, mais ligado com as questões do exorcismo, em 20 questões. Vindo questões que resumem algumas ideias muito importantes, muito importantes, em que hoje, infelizmente, há muita confusão. Já ninguém sabe a quantas andamos, onde é que está a verdade. A fé. Estamos no ano da fé. O Papa Bento XVI quer dizer, dedicar este ano à virtude da fé. Infelizmente, eu ouço tantas vezes, oh, sou padre, eu tenho fé. Ou, e que é uma coisa ótima, oh, eu cá tenho a minha fé. Então, claro, eu cá tenho a minha fé. Como se a fé fosse um cá para mim. Eu cá tenho a minha fé. Como cá tenho o meu clube de futebol, ou os meus gostos de culinária. Não, não é bem assim. Não há, não existe a minha fé. Existe a fé da Igreja. Como não existe a minha verdade. Existe a verdade e o erro. E eu posso estar na verdade ou no erro. Uma coisa não pode ser... Quando eu estudei Filosofia, uma das primeiras coisas que se aprende é o princípio de não-contradição. Uma coisa não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Esta tampa não pode ser azul e amarela. Ou é azul ou é amarela. Das duas uma. E isto é muito importante. Percebemos. É, no fundo, a questão da verdade. É impossível viver sem acreditar. Esta era a primeira ideia que eu queria subi. É impossível vivermos sem acreditarmos uns nos outros. É impossível viver sem acreditar. No limite, temos que acreditar pelo menos em nós. Temos que acreditar nos nossos sentidos. E a maior parte dos conhecimentos que todos temos são conhecimentos que nós não adquirimos por experiência, por evidência dos factos, mas que chegámos lá porque confiámos em alguém que nos relatou, que nos testemunhou. Logo a começar pelo facto de quem é o nosso pai e de quem é a nossa mãe. Penso que ninguém que esteja aqui presente fez um teste destes que hoje em dia existem ADN, para ter a certeza mesmo que o meu pai é o meu pai. Mas todos sabemos quem é o nosso pai e a nossa mãe. Graças a Deus. E temos sérias razões e sabemos mesmo. E o mesmo se aplica a tantas outras coisas. Todos andámos na escola e aprendemos que existe o Japão, mas penso que ainda não sei quantos é que já foram ao Japão, mas certamente uma minoria. E vimos na televisão, acreditámos na televisão, acreditámos nos professores. Não temos experiência direta do Japão. Se calhar temos que ir a Espanha. A Espanha não é preciso acreditar, porque já passei a fronteira. E o ano de dias para a Arlen. Existe mesmo. Mas há muitos conhecimentos, muitos mesmo. Uma grande parte dos nossos conhecimentos temos, porque acreditámos no meu pai, nos nossos pais, nos nossos professores, nos médicos. O senhor tem o vírus. Mas eu não estou a ver o vírus, senhor doutor. Mas tem. E eu acredito. Se o senhor diz que eu tenho, eu tenho. Acreditámos nos pais, nos médicos, nos professores. Às vezes nos políticos. Há políticos bons. Os políticos, eu nem digo, coitados, são como aos padres. Há gentis malditos. Mas há gente boa, graças a Deus. Há políticos que vão à missa e que mongam todos os dias. Nunca ninguém exige. Professor padre, os políticos são todos uns bandidos. Cuidado. Estas generalizações são temerárias. A vida não é branca e preta. É cinzento. Há de tudo. Há de tudo. E quem os pôs lá, somos nós. Os nossos bóts. Gente queixa-se. Mas quem é que votou neles? Não é? Estão a afastar. Mas nós acreditamos nos outros. Acreditar é confiar no descomunho de alguém. É uma coisa humana. E não é uma coisa, às vezes pensamos, como se o acreditar é um bocado sentimental. Como se eu fosse levado a acreditar por um sentimento. Mas, seu padre, eu acredito. Eu acredito no Benfica. Mas não sei bem explicado porquê. Como se fosse uma coisa puramente sentimental. Ou acredito neste político. Ou naquele. Acredito no meu filho, que ele vai ganhar. O acreditar não é um sentimento. Tem bases sólidas. É razoável acreditar no meu pai, no meu professor de matemática. Porquê é razoável acreditar em algumas pessoas? Fundamentalmente, por dois motivos. Nós acreditamos nos outros, quando reconhecemos que os outros sabem alguma coisa que nós não sabemos. E que é verdade. Por exemplo, se o meu professor de matemática me disser que este resultado, esta equação, está errado. E que é tal. Eu acredito. A partir da acredito. Porquê? Porque ele tirou um curso sobre aquilo. E eu não tenho direito para aquilo. Portanto, eu reconheço que ele aquilo percebe. Mas há outro motivo que nos leva a acreditar nos outros. E são tudo da ordem racional. Estamos na esfera do razoável. As pessoas que pensam, acreditam nos outros. O outro motivo é perceber que o meu pai, a minha mãe, o meu professor, o meu médico, não só sabe o que está a falar, mas quer me ajudar. E, portanto, quer me ajudar. E, portanto, não quer me enganar. Se, por acaso, falhasse um destes motivos, eu já não era razoável, já não era sensato, já não era prudente acreditar nessa pessoa. Se, quem está a dizer que a equação está errada, é um aluno que não teve matemática, que não percebe nada daquilo, eu não o levo a sério, eu não o acabei de entender. Porquê? Porque eu percebo que ele não percebe nada daquilo. Ou, outro cenário, se o meu professor está a dizer que é, mas eu já percebi que ele é um bocadinho ao maravão, e que gosta de fazer umas brincadeiras, que às vezes diz umas mentiras, também já fica ali com o pé atrás. Não sei se acredito. Ele sabe, mas às vezes quer brincar. Ou, se às vezes acontece com os irmãos, ou assim, foste tu que tiraste um chocolate. Não. Isso é lá se é verdade. Já aconteceu mais vezes, não é? Portanto, quando há alguma dúvida acerca da ciência que a outra pessoa tem sobre aquela verdade, ou acerca da sua veracidade, se é uma pessoa mentirosa ou não, eu suspendo o meu ato de fé, no que ela me quer transmitir. Eu tiro a minha confiança. Isto acontece uma maneira, uma é assim que funcionamos. É assim que funcionamos. E, graças a Deus, imaginem-se que todas as pessoas punham em dúvida tudo aquilo que não podem experimentar diretamente. O mundo parava. Se faltasse confiança, a economia parava, o mundo parava, etc. Era impensável. É impossível viver sem confiar nos outros. E, quando nós pensamos em Deus, estes dois motivos que nos levam a acreditar a alguém, quando os aplicamos a Deus, verificam-se de uma maneira única. E, na verdade, há pessoas inteligentes. Agora, ontem ofereceram um livro, ontem não, no domingo, ofereceram um livro sobre vários estudos de astrólogos, cientistas famosos, que chegaram a imensas conclusões impressionantes, que levam à fé. Há pessoas muito inteligentes, que fazem grandes estudos, etc. E, depois, há Deus. Deus, há alguma coisa que não saiba. Deus é, por definição, aquele que é Deus. Deus sabe tudo. Deus não pode aumentar os seus conhecimentos. Já sabe tudo. Sempre soube tudo. É difícil para nós pensar em Deus. Mas é bom que a gente fez enquanto. Os teólogos dizem que Deus é OVNI-SCIENTE. OVNI-TUDO-SCIENTE. Ciência. Tem toda a ciência. Ou seja, tem todo o conhecimento. Portanto, não há nada que Deus não saiba. E nós devemos ter visto bem. Deus sabe tudo. É, mas isso é... Só para isso. Isso é óbvio. É. Isso é óbvio. Mas a gente esquece. Às vezes o Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E isto vale também acerca de nós. Deus conhece como mais ninguém. Até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Se ensinou-nos Jesus. E, portanto, Deus nunca se pode enganar. Nunca se poderia enganar. O meu professor de matemática, por mais brilhante que seja, pode se enganar. Eu tive um professor de matemática, que era famoso, lá na universidade, houve uma vez um exame que a média, na Universidade Católica, um exame de matemática, a média de 0 a 20, foi 4 valores. E em 300 alunos, houve 4 positivos. Aquilo era há de ler. Eu tive 3,7. Nunca tinha tido uma notácia. Depois repetiram o exame e a média passou para a golf. Já não foi mal. Esse professor de matemática era de outro planeta. Se alguém se calhar conhece. Quem é que eu estou a falar? Esse professor de matemática era de outro planeta. Mas, mesmo assim, podia se enganar. E pode se enganar. Pode se enganar. E temos vários exemplos na história da ciência. Newton. Apareceu que descobriu a física de Newton, que estava perfeita, lá tudo certo. A massa, às vezes, a densidade, a zona madonada. Isto é mesmo assim. Passados uns anos, veio o nosso irmão Einstein e disse. Não. Newton enganou-se. O espaço e o tempo são relativos. E demonstrou que o espaço e o tempo é verdade. É verdade. Newton estava enganado. Isto para dizer, como aquilo que às vezes parece mais certo num século, passados uns anos, afinal, não era bem assim. E, portanto, o cientista mais brilhante pode se enganar. E, mesmo que seja, porque tenha muitos conhecimentos numa área, pois há tantas outras áreas que ele desconhece. Pode saber imenso de física. E tem o resto. Pode ser um zero à esquerda e um positivo. Deus, só Deus não se engana. Só Deus não se engana. Só Deus sabe tudo de tudo. Todos os temas. E, depois, por muito que a gente queira, só Deus é plenamente veraz. Deus é a verdade. Nunca mente. É impossível, Deus, mentir. É impossível. É uma contradição. A verdade não pode ser não verdade. A verdade é a verdade. E os nossos professores, amigos e pais, por mais santos que sejam, podem cair nessa tentação. Às vezes, há umas mentiritas que dão um cheiro. Não é? João! Vou ter um bom que ninguém tem. Já fizeste a carne? Já, já. Já fizeste a carne. Ainda não estava a carne feita. Então, já podes ir ver uma gás. Agora já não há uma gás. É quando eu era mais bom. Por acaso, era Jesus. Às vezes, há mentiras que dão um jeito. Mas, Deus, Jesus ensinou-nos. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que vier a mais disso, vem do inimigo. Que ele classificou como o pai da mentira. E aqui já há uma ideia que vale a pena a gente pensar. O demónio é pai da mentira. É mestre na mentira. E as maiores mentiras não são aquelas que são só mentiras. São aquelas que são bonitas, verdades, com um pinguinho de mentira lá no meio. Essas são as melhores. Enrolam-nos muito bem. Desmónio é esperto porque nunca nos diz muitas mentiras. Diz-nos... Enrolam-nos com um jeitinho e depois cá no meio vai uma seta com mentiras. Basta começar, basta pegar na Bíblia, para ver o bocado original. Serpente veio. É verdade que Deus vos disse. Para não comer da árvore. E a resposta é... É. Portanto, começámos bem. Começámos bem. É verdade. É verdade. E depois começa a meter veneno. Depois do demónio nos ter ajudado a relembrar um facto verdadeiro. É verdade que Deus... É. É verdade. A seguir começa... Já nos deitou o anzol. Mas isso não foi... Isso não foi porque... Isso foi porque Deus sabe muito bem que se vocês comerem vão ficar igual a ele. Começou a meter veneno. E nós começámos a escorregar. Olha aí. E depois, sem dar conta, começámos a dar ao bicho. Ao pai da mentira e a pôr de lado o que Deus nos tinha dito. Deus tinha dito. Se comeres, morres. E o demónio me voltava a dizer. Não. Isso é mentira. Deus é mentiroso. Se comeres, vai ser como Deus. Experimenta. Depois vê-lo a dentá-lo. Catatê. E afinal, quem tinha razão? Ele é Deus. E nós somos burros. É preciso ser burro para dar ao bicho ao demónio. Burro! Burro com mais portas. Mas é a nossa condição. Demos ao bicho ao demónio. E catatouro. E no Novo Testamento, há várias vezes, há uma coisa que me faz pensar. Às vezes, no Evangelho São Marcos e nos outros, os demónios falam. E, às vezes, dizem coisas certas. Eu sei quem tu és, o Filho de Deus. E nós devemos dizer, Amém! Aleluia! E o que é que Jesus dizia? Cala-te. E era verdade mais verdade que essa não havia. Eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Aí está uma boa profissão de fé. E Jesus mandava ao demónio calar-se. Porquê? Porque não quer que a gente chegue à verdade com a ajuda do Pai da mentira. Jesus nunca quer que tu cheges à verdade com a ajuda do Pai da mentira. Se começamos a acreditar no demónio, acabamos mal. Se começamos a acreditar no demónio, acabamos mal. Começa bem, acaba mal. O início, o aperitivo é sempre saboroso e cordobo. E depois vem a factura. Portanto, o que nos leva a acreditar em Deus ou em alguém é perceber que essa pessoa sabe o que é que está a falar e que não nos quer enganar. E só Deus nunca se engana e nunca nos engana. E aqui vem uma pergunta típica de escola, que eu faço às vezes aos meus alunos. Então, é razoável, é sensato, se Deus nunca se engana, nem nunca me engana, se Deus sabe tudo e não diz mentiras, então é razoável acreditar em Deus de uma maneira absoluta. Certo? Se Deus sabe tudo e nunca me engana, eu posso passar no cheque em branco. Percebem a ideia? Deus nunca sabe tudo e nunca me engana. É isso mesmo. Faz sentido, é razoável, é sensato acreditar em Deus sempre, 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 sempre. Mesmo quando as minhas ideias... Ah, mas às vezes não me parece bem essa história do divórcio, não é? Eu tenho as minhas ideias. E depois Deus disse que isto é, quem estará enganado? Se Deus disser, esta tampa é azul. E eu olho para ela e digo, parece-me mesmo ver-me. Eu acho que é ver-me. Quem é que estará enganado? Quem é que estará enganado? Por mais inteligente que sejam, diz meu irmão, comparar com Deus, quem sou eu? Quem sou eu? O problema é quando entrou o orgulho. Eu é que sei. Há pessoas que acham a história do cá para mim. Sou padre da igreja, mas eu, cá para mim? Cá para mim, não é? Há um padre amigo meu aqui em Lisboa que diz, há pessoas que se sentem, que se pensam que são a parte da pessoa da Santíssima Trindade. Eu com isso não concordo. Eu acho que... Meu irmão, o problema é, Jesus Nazaré disse isto, acerca do casamento, por exemplo, não se para o homem que Deus uniu-a. O marido que deixar o marido em casar com outro, comete adulterio. A mulher que deixar o marido em casar com outro, comete adulterio. Jesus disse isto. Você não tem as suas ideias. Quem é que está a errar? Veja lá a Sabrina. Ah, é que não apetece nada. Mas isso é outro problema. Mas o que Jesus disse, disse. E agora então vou fazer um passo mais difícil. E se Deus dissesse, esta tampa é amarela, e o óleo parece mesmo azul. Parece azul. A gente torna isto, parece azul. Mas Deus disse, a tampa é amarela. E os meus olhos biológicos, veem azul. Como aos vossos, não é? Quem é que tem razão? É Deus. Até contra a evidência dos nossos sentidos, é mais falível. Os nossos sentidos dos nossos olhos são mais falíveis. É mais sensato, é mais razoável acreditar na palavra de Deus do que na experiência dos nossos sentidos. Os nossos sentidos não são infalíveis. São Deus, é infalível. E temos um exemplo disso. Por exemplo, na Eucaristia. Jesus disse, isto é o meu corpo. Parece pão. Mas, o que é que Jesus disse? O meu corpo. Jesus não disse, isto parece o meu corpo. Não parece. Mas disse, é o meu corpo. É um bom exemplo do que é que o Padre diz a seguir à consagração. Mistério da? Fé. Ora bem. Não é por acaso. Mistério da fé. Nós, ali, só sabemos que está a Jesus por causa da palavra de Jesus. Isto vale para as verdades mais sublinhas, às quais não temos acesso nos nossos sentidos. Como é que nós sabemos que Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sabemos porque Jesus nos tabloou. Sabemos porque confiamos em Jesus. E Jesus é Deus feito alto. Portanto, é razoável, é sensato, é humano. confiar em Deus de uma maneira absoluta. Tudo o que Deus me disser é verdade. Ninguém é mais veraz nem mais competente, digamos assim, do que Deus. E a fé, fundamentalmente, é isto. É um ato de confiança em Deus e nas verdades que Deus me revela. A fé tem sempre uma adesão à pessoa. E depois, naquilo que vem dela. eu acredito na minha mãe. Mas acreditas em que? Acredito nela, na pessoa. E depois acredito no que ela me diz. E nós temos, o nosso ato de fé tem essas duas dimensões. E isso, de alguma maneira, une-nos a Deus. Sobretudo, no nosso testamento, é tão existente. Jesus está sempre, quando alguém vem tempo a Jesus e pede ajuda, basicamente, era isso que acontecia, um doente, com alguém, conflito, Jesus só tinha uma condição, sempre a mesma. Tu acreditas? Tu acreditas em mim? Acredito. Então, Santa Faustina, que se conhecem todos, a Divina Misericórdia, dizia, a medida das graças, Deus nos dá totalidade à medida da nossa confiança em Deus, não seja da nossa fé. É pela fé que o nosso coração se abre à ação de Deus. Se nós não aderimos a Deus pela fé, se nós não dizemos sim, eu creio, Senhor, Deus não pode, Deus não entra, o nosso coração fecha-se, Deus não quer forçar. Deus pode tudo, não é? Mas Deus nunca usa de violência. Respeita sempre a nossa liberdade. Portanto, a fé é decisiva para a nossa salvação, porque é pela fé que o nosso coração se abre à ação de Deus, à graça de Deus. É muito bonito os pais, há muita gente que já teve filhos e que já batizou, quando se vai, eu gosto muito do batismo. Há aquelas perguntas do início, queridos pais, que nome é que dás a nossa criança? Joaquim, e que pedís ao Joaquim? E que pedís à igreja para o Joaquim? Pedimos, e depois aí há várias respostas, a fé, ou o batismo. Pedís-te o batismo? E o batismo dá a salvação. O batismo é o sacramento e a fé. Ou seja, pela fé, pelo batismo que o coração se abre à graça de Deus. Sem a fé, Jesus não pode atuar. É muito bonito. É engraçado que Jesus podia ter tido tantas coisas. Não tens de portar de lá. E tens de dar a sinagoga ao sábado, rezado em terço, não devia ter. Sabe, não. Tens de pagar o dízimo, tens de ir ao tempo. Nunca perguntou isso. Se calhar, se fossemos nós, perguntavam, ah, tá, está tudo em dia? Ou... Só a fé. Mas tu é que a dízimo. A fé é decisiva. Carta aos Hebreus é um dos textos mais bonitos que tem mais meditações sobre a fé. Diz várias coisas e várias afirmações fortes na fé. Diz respeito às coisas que não se vê e que se esperam. Por exemplo, eu podia dizer, tenho aqui no meu bolso direito a chave do meu carro. É de lá ou não? É verdade. É. Eu vou mostrar. Mas ela teve que fazer um ato de fé. Porque ela não estava a ver a chave. Não era. Não estava a ver a chave. Portanto, ela teve que confiar em mim. Ela pensou em duas tuas. Pensava muito bem o que é que tem no bolso. Portanto, é uma condição. E a segunda que foi mais difícil é que ela não estava a brincar. Aqui não era óbvio. E é isto. A fé é isso. Portanto, é um ato de adesão à outra pessoa que a gente considera verdadeiro e à verdade que ela vem. Para fazer algo ao seu padre. Então, porquê que nós dizemos que a fé é um dom? Se a fé é um ato humano? Se a fé é um acreditável? Porquê que a gente diz que é um dom? Porque, para fazer este ato é preciso querer. É um ato da inteligência. É um ato que eu faço com a minha razão. Eu adiro à verdade mas, para aderir, como é evidente, como é evidente a verdade, eu tenho que querer. Tenho que querer confiar. Tenho que querer. E para querer, por trás desta nossa vontade, está a graça de Deus. Deus ajuda a nossa vontade a crer e a nossa vontade eu quero acreditar. E, portanto, é um ato humano ao mesmo tempo, mas por trás, no vivo, pela graça de Deus. São Tomás da Quinto tem uma definição que depois está no cadezinho da Igreja Católica que, se quiser, pode ler. Há dois livros que os católicos já viram de ser muito bem. São um em cada bolso até à vida eterna. Um é a Bíblia. Coler todos os dias a Palavra de Deus. Eu acho graça porque nós, hoje em dia, recebemos um e-mail ou uma mensagem para logo ler. Depois, Deus escrevemos um livro lido e não lemos. Queremos saber o que é que está a acontecer no mundo. Depois, esquecemos de ver o que é que Deus nos disse. Depois, o Catecismo resolve de uma maneira organizada que é que Deus nos disse por temas e dizemos assim. E também dá-nos a chave para interpretar a minha Bíblia. Porque também pode acontecer e acontece a história do cá para mim com a Bíblia. Então, claro, tenho lá a Bíblia, mas é o que aquilo diz lá que Jesus tem a Irmão. Como é que é? Está aqui no texto. E, portanto, cada cabeça é uma sentença. E, portanto, é preciso ler a Bíblia como a Igreja a ler. Jesus deu aos apóstolos o dom do Espírito Santo, como nós sabemos. Recebei o Espírito Santo. É o guiares lá à verdade total. Quem vos ouve, a mim, me ouve. É uma grande promessa. Jesus dizer isto aos seus discípulos, quem vos ouve, a mim, me ouve. Por isso é que os concílios são tão importantes. Agora, faz 50 anos de concílio do Vaticano II. Nossa, porquê que toda a gente fala de um concílio do Vaticano II? Porque ali está os apóstolos todos, os sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, o mundo então, juntos, a dizer que a nossa fé é esta. E, portanto, e porquê que isso é importante? Porque quem vos ouve, a mim e ovo. Por trás da voz dos bispos, todos juntos, está a voz de Deus. e depois o Papa tem isto no sonzinho, sem precisar estar um para os outros. Tu és Pedro, sob esta pedra eu te ficarei a minha vez. Tudo o que ligares na terra será lá no céu e tudo o que desligares está a desligar. E as portas do inferno, mas outra promessa grande, não prevalecerão. Ou seja, isto nunca vai correr mal. É uma grande promessa. Uma grande promessa. A Irmã Lúcia tem uma frase que eu gosto imensas. Quem está culpado não está com Deus. Quem não está culpado não está com Deus. É difícil dizer isto, mas esperei-se. Eu gosto imensas dos pastoritos. Os pastoritos é bom, bom, queijo, queijo. Não é preciso complicar isto. Pronto, e como eu dizia, o catecismo é muito importante porque senão, facilmente, que a gente poderia se enganar na identificação da Sagrada Escritura. Foi o que aconteceu aos nossos irmãos protestantes que nós amamos, mas que deram uns trambolhões e começaram-se a afastar. E depois, e depois não param. E depois Lutero separou-se, e depois Calvino, e depois não sei o quê, e tararim, e tararatarará. No outro dia contaram ao vinho, nos Estados Unidos, depois cada pastor da sua seita protestante, da sua rã, tem a Bíblia, faz os seus sermões. Se se zanha com alguém, se não concorda com alguma coisa, o que é que faz? Abre uma igreja ao lado, com outro nome. Nos Estados Unidos, quantas denominações protestantes existem, atualmente? Quem é que quer arriscar o mundo? Quarenta mil. Nos Estados Unidos. E continuar a crescer. O problema é este, o problema da interpretação da Palavra de Deus. É o cá para mim. O problema é o cá para mim. Nós, graças a Deus, temos a graça de nascer na Igreja Católica, e Deus, o fundo do Papa, e os bispos da União com o Papa, têm este carisma de interpretar autenticamente a Palavra de Deus. Porque nós podemos interpretar com erro. Mas eles, por uma graça especial do Espírito Santo, têm a graça de interpretar autenticamente. E se vocês virem, porque é para dizer o seu Papa, mas isso é complexo. Sei lá. Se vocês virem, nem que seja um estudo sério do ponto de vista histórico, que instituição é que defende o aborto e a imoral há dois mil anos? Não conheço nenhuma, a não ser a Igreja Católica. que instituição defende que o divórcio é imoral há dois mil anos? Não é? É impressionante quando a gente vê os fatos. Eu tenho vários amigos de um professor famoso, que era um presbiteriano, era um pastor presbiteriano, depois se converteu ao católicismo. Ele era doutorado em Bíblia antes de ser católico. Depois, a estudar a Bíblia, honestamente, quando Deus encontra um coração honesto, pode acontecer tudo. Começou a escavar, a escavar, a escavar, a escavar, e às tantas, chegou a conclusões que, no fundo, os únicos que são 100% coerentes são a Igreja Católica. Ele odiava os católicos, portanto, custou-lhe um bocado a cura afetiva. Havia uma certa repugnância. Imaginem que alguém que a dignifica descobre que o Porto é que é o melhor clube do mundo. é difícil fazer esta passagem. É difícil. É possível. É possível cuidar do céu. Estacionalmente, pode chegar a essa pedido pois, o coração está no meu sículo, não consegue fazer esse salto. E fez. E hoje em dia, depois eu fui a Londres. E hoje em dia, é um bocado aquele efeito de São Paulo. Quando a gente puxa para um lado, depois vai a 200 para o outro. o Português é mais católico que os católicos. E depois há outro que diz, este chama-se Scott Han. Tem um livro muito famoso que é Row Sweet Hall. É um jogo de palavras. Que em português, em todos os caminhos vão dar a volta. Se alguém quiser comprar, está aí aberto. E depois há outro muito desívio que é menos conhecido cá em Portugal. Que é um senhor que era Batista. Que era destas apodujetas grandes pregadores, muito anticatólico, conseguiu afastar muitos católicos do protestantismo. E depois a mesma história. Como ele era inteligente e honesto, para o que dava saber a razão, não é? Deus, com muita paciência, acabou-lhe por mostrar a verdade. E por muito que lhe gostasse, o Porto é que era. E então, também se converteu e tem um site que esse chama-se Steve Ray. Esse, mano, conhece o campos ao mal, muito apelo. Tem um site na internet, o Scott Ham tem o scotham.co, se alguém quiser ir ver. E este Steve Ray tem um site que se chama catholicconvert.co. Organiza preparadas nações à Terra Santa e tal. Este não é tão académico, é mais popular, é mais um grande pregador. Tem imensa graça, mas é muito bom porque ajuda aos católicos a perceber estas verdades que eu estou a dizer. Estes problemas que, no fundo, se quer colocar para mim é confusão total. Ninguém se entende. Portanto, a nossa fé é também apostólica. Eu estava a comentar aqui de outro ponto. Acreditar é um acto da razão movido pela vontade. Eu quero acreditar. É um acto razoável, mas é preciso querer. E dizemos que é um dom porque é a graça de Deus que me ajuda a querer. A querer o bem. A querer acreditar. A querer acreditar nele. E por isso devemos agradecer a Deus este dom da fé que nos abre a Deus e, portanto, que nos dá a salvação porque sem a graça de Deus nem salva e pedir a Deus que nos aumente a fé todos os dias. Senhor, eu creio, como temos no Evangelho, mas aumenta a fé. A nossa fé pode crescer e deve crescer. E, sobretudo, a nossa santificação passa exatamente por estas três virtudes. Fé, esperança e caridade. Quando alguém morre, quando um dia de vocês morreram e depois nós dos que ficarem cá começamos a vossa causa de beatificação, mandamos a história da vossa vida, lá para a roupa, fotografias, as roupas, e tal, tinha isto, o quarto. E o que é que a roupa faz? Não se preocupam muito com as roupas, mas o que eles vão examinar esta pessoa que tinha fé? Como é que viveu a fé? Viveu a fé de uma maneira heróica esperança e caridade. Isso é a alma da nossa santidade. Ser santo é caridade. Uma vez, uma história que me ajudou muito perguntar às irmãs da caridade, a uma irmã que estava sempre com a Madre Teresa da caridade, aquela que sempre estava ao pé dela, com o braço, que acompanhou-se sempre mais ao longo da vida. Oh, irmã, podem que é a virtude que mais admira na Madre Teresa na Madre Teresa. E nós, eu acho, se nós fizéssemos esta pergunta, a maior parte das pessoas dizíamos que era a caridade. Ah, e lá, só pensamos outros, é o amor, é compaixão, é misericórdia. E aí, uma pensou, pensou, e disse, aquilo que mais eu admiro na Madre Teresa é a fé. E nós, às vezes, esquecemos isto, não é tão evidente, não é? Por trás daquilo tudo, por trás daquele grande amor, está uma fé incrível, uma fé que a faz caminhar sobre montanhas. Ah, certo, há umas histórias engraçadas, eu também gosto, gosto dela, uma que eu acho engraçada, porque não é com os padres. Uma vez ela foi lá em Roma, portanto, há a zona do Vaticano onde está o Pablo, e depois há uma zona onde o Papa, onde está, digamos assim, a curia da Diocese de Roma, que se chama Vicariato, porque o Papa é Bispo de Roma, o Papa é o Bispo de Roma, mas como está mais dedicado ao governo da Igreja Universal, delega, digamos assim, a gestão das parolóquias da Diocese de Roma no vigário para a Diocese de Roma, que é assim, um cardeal. e isso é um edifício na zona de São João do Latrão, que já foi a Roma, é noutra zona. E então, a Mato Tereza precisava de falar com o cardeal vigar para a Diocese de Roma por causa de uma casa dela ou alguma coisa, e um dia foi muito bem, entrou por ali, com os valores afora e tal, toda a gente já era muito conhecida, era em fotografias e tal, a Mato Tereza subiu lá assim, e então, lá chegou ao andar, a senhora à secretária há só um momento e tal, mas marcou, não, não marcarei. Lá veio o Monsenhor, secretário do cardeal, ah, que bom, e tal, uma festa. E tal, mas o que é que era preciso? E tal, apesar de falar com o senhor cardeal, ah, não quero dizer, não, preciso falar, e tal, e tal, e tal. E o Monsenhor, meio aflito, porque percebeu que ela não marcava nada, que apareceu lá de repente e que não é isso, é fácil, mas o senhor lá foi para dentro, falar, ah, está bem, só o vento, vou falar com o senhor cardeal, ver o que é que se pode fazer, portanto, ele lá foi e não dava. Então, ele lá veio, Mãe Tereza, hoje não vai ser possível, mas diga-nos outra data, que nós resolvemos o óleo, e tal, e disse-lhe que não. E ela estava no quevedor e havia uma imagem de Nossa Senhora, e ela agregou no braço do padre, trouxe-o ali e diz assim, olha, vamos rezar uma Ave Maria e depois vai tentar outra vez. E o Monsenhor lá foi e Nossa Sofia, e a Mãe Tereza foi recebida. Este é um exemplo, mas eu vou contar outra que também acho que seria, porque eu vi, há um padre, que estava em Roma, e sabia várias línguas, é um padre austríaco, se não me engano, o Aldemão, há um livro aí à venda, que conta várias aventuras que ele teve com a Mãe Tereza, porque ele teve que fazer tradutor, e depois ficou amigo dela, e depois foi uma aventura. Às vezes, a Mãe Tereza meteu várias histórias que davam filmes, mas uma delas foi, o Papa convidou a Mãe Tereza para virar à missa o Papa João Paulo II, de manhã, o Papa celebrava, a nascer de manhã, cedo, todos os dias, às oito, às sete, fazia uma hora de adoração, e depois missa. E então, ela lá terminou com o Papa, às das cinquantas da manhã, o Papa lá andou a discutir com ela, a dizer que não, só abrem, não sei o quê, lá foram, muito cedo, cinquantas horas antes, e depois o Vaticano há imenso controle, guarda suízo, não sei o quê, polícia, porque não só é arriscado, tem que se ver tudo, e depois ele sabia muito bem, o Papa sabia muito bem, que era assim, e quando chegaram lá, ela saiu do carro, veio para a missa, com a freira, portanto, estava bem vista, ela e uma acompanhante, irem à missa, o Papa ia ficar no carro, e disse, não, não, o Senhor, vem connosco, não há despreza, é perder tempo, é impossível, esqueça, eu sei como é que funciona, não, não, o Senhor, vem connosco, e vai salvar ela, ele, não, não é possível, então, discussão, o Padre lá foi, ele lá, decidiu um elevador, depois se encontrou, a polícia, chegaram lá à porta do apartamento do Papa, lá vem o Senhor, o guarda de juízo, então, diz, o Padre vem a chamar, olha, a senhora tal, a senhora tal, pode entrar, e o Padre não pode, e a Má Tereza foi falar com o Juan, e disse, não, ele também vai, ele vem connosco, não, não pode ser, e tal, não, não pode ser, depois chamaram-me outra pessoa, veio o Monsenhor, o Secretário do Papa, que agora é o Cardeal, lá na Polónia, e o Stanislav, não, não pode ser, e tal, não sei o quê, e, e, às vezes, eu tinha, ela sempre ia existir, e disse, e o que é que é preciso, então, para que ele venha, à missa, o que é que é preciso, não, é preciso, seria precisa a autorização do Papa, e então ela arranca para dentro do apartamento do Papa, e aí o homem, e eles dizem, não, 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 e o Padre entrou, e conselhou-lou-me, e-se-la grande auxílio. Pronto, portanto, a fé, é isto, é esperar contra toda a esperança, confiar em Deus, e as coisas acontecem, não é? Hoje, no mundo em que vivemos, vivemos numa grande e profunda crise de fé em Deus. Crise de fé em Deus. Duvidamos que Deus existe ou não existe. A Carta aos Hebreus diz mesmo uma frase forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. A história de que o nosso coração se fecha. Mas hoje vivemos numa profunda crise de fé. Por vários motivos históricos e filosóficos, não temos tempo. A história resolveu nos últimos três, quatro séculos. A partir do final do século XIV, começámos a entrar numa onda muito cética. Por em causa tudo, depois o subjetivismo, o relativismo, etc. Já não acreditamos em nada e entrou-se nesta profunda crise de fé. Há uma frase que eu acho que resume bem os tempos em que vivemos, sobretudo no mundo ocidental. O mal dos homens terem deixado de acreditar em Deus, não é que já não acreditem em nada, mas sim que estão dispostos a acreditar em tudo. O paradoxal dos nossos tempos é que já ninguém acredita em Deus. Mas toda a gente acredita em energias, em chakras, em carnes, em power balance. Mas o sabinho é do balanço. Ninguém acredita em Deus e depois acredita-se nas maiores estupidezes deste momento. Isto dá sorte. Isto é para dar sorte. E está ligado ao motivo pelo qual o Papa quis levar ao ano da fé. Porque temos esta profunda crise de fé. O Papa já falou isto explicitamente. Dizendo que o problema dos problemas é a crise de fé. As notícias só nos dizem que é a crise económica. Mas eu não quero zangar ninguém, mas eu até estou um bocadinho contente com a crise económica. Estou um bocadinho contente. Porque acho que a gente precisa de sempre um abanão alí. A gente se acorda. Um abanão alí. Um abanão alí. Ter coisas as mais faz-nos mal. E ter tudo. E autostradas. E via ver. A gente esquece. A vida cólveda mata a alma. Mata a vida espiritual. E às vezes há assuntos abanões que fazem muito bem à saúde da alma. Muito bem à saúde da alma. Às vezes a gente só aprende assim. É como as doenças. A gente não deve desejar doenças a ninguém. Mas há pessoas que só abrem os órgãos. Só se agacham a Deus. Há pessoas no momento em que se chamam ao hospital. Infelizmente. O ideal seria não ser preciso isso. Mas infelizmente é assim. E portanto eu acho que isto da crise também vai ter este efeito. Abre os nossos corações a Deus. É bom ter pessoas aflições. Esta crise de fé gerou uma espécie de neo-paganismo. Hoje em dia, já ninguém sabe de Deus. Brinca-se, goza-se mais grave. Falta-se ao respeito às coisas sagradas. A gente tem também modelos, teatros, não sei o quê. Filmes. Que faltam ao respeito a Deus. E às pessoas, ao Papa, aos bispos, aos padres. Isso são coisas graves. Coisas que têm a ver com Deus. Na Missa, à Eucaristia. Mesmo brincadeiras e piadas. Falta de respeito pelas coisas de Deus. E ao mesmo tempo, um neo-paganismo neste sentido que é que populam um sem fim de crenças que não têm um fundamento. Pula um motivo. Crescem. E há um fenómeno muito interessante, que vai lá, estatístico, sociológico, que se pode examinar, que é, no fundo, à medida que a fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vai arrefecendo, vai se apagando, Cresce, indiretamente, proporcional, a fé nestas superstições e novas crenças. De uma maneira incrível. Basta comprar um jornal. Um cotidiano. Não vou estar a dizer não. São todos parecidos. A gente compra um jornal e tem três páginas de Mestre Caramba. Resolvam os seus problemas no trabalho, na família, sei o quê, telefone já, não sei quanto. Mestre Bambu, venha já cá. Beba este chá e vai ficar curado. Três páginas disto todos os dias nos jornais. A gente vai ao supermercado e tem três papéis no vidro a dizer, Darô, vou lhe dizer quem é que você foi e quem é que vai ser na próxima vida, etc. E as pessoas atiram-se de cabeça para isso. E isto, no fundo, está em fundo a contradição com acreditar em Deus. É sempre a mesma história. Ou isto é azul ou é verde. Em que é que ficamos? Quem acredita em Deus, acredita em Deus. E Deus diz imensas coisas também sobre estas práticas, supersticiosas. Ah, mas seu padre, isto não fala mal a ninguém. Mal é que está. Primeiro é um disparate. Não é razoável acreditar em coisas que não têm fundamento. É preciso ser louco. Mas é quem quer isso. E depois, mais grave que isso, isto não é só uma coisa estúpida que se faça. Há muitas práticas a acreditar nas carpas, no tarro, ou a tirar o curso do rei, ou a andar com o pulseiro do power balance, ou com a ferradura do carro, ou com o cristal no escoço, ou a entrar em mantras. Isso não é só uma coisa estúpida, mas é uma coisa que ofende a Deus. Isso é só uma coisa estúpida. Se eu quiser andar ao peixinho à volta da mesa da vida, posso andar. Não falo mal a ninguém e não ofende a ninguém. É estúpido. Mas pronto. Fica por aí. Neste caso, não. Neste caso, não. São práticas que ofendem a Deus. Tecnicamente, sem querer complicar isto demais, são vícios que se opõem à chamada virtude da religião. A virtude da religião é uma virtude natural. Não é preciso ser católico. É como a virtude da justiça, ou da coragem, da fortaleza, para perceber que roubar é injusto. Não é preciso ser católico. É preciso ser almoço. É preciso ter a luz da razão natural. Todos os povos, todos os tempos, percebem que roubar é injusto. Ou todos os povos, todos os tempos, percebem que mataram é injusto. Todos os povos, todos os tempos, percebem que mentir é injusto. Isto está ligado à nossa condição humana e à luz da razão. Há coisas que nos convêm e há coisas que são mais para nós. Toda a história das virtudes. Isto estava aqui em outras conferências. Mas há uma virtude humana, muito importante, que é uma espécie de justiça aplicada a Deus. Que é a virtude da religião. É a virtude pela qual nós damos a Deus o culto, a honra que Ele merece enquanto Criador e Providente. Isto é o motor de todas as religiões naturais. Há uma grande distinção entre as religiões naturais e as religiões reveladas. As religiões naturais chamam o esforço do homem à procura de Deus. As religiões reveladas são Deus que fala aos homens. Deus toma a iniciativa. O homem é um ser naturalmente religioso. Isto que aconteceu na história da Europa e do Ocidente, na história da humanidade, este agnosticismo e este ateísmo, do ponto de vista cultural, são uma exceção. Se nós víssemos o filme da história da humanidade, desde que andamos a pintar mãos nas cavernas, que o homem é um ser religioso. O agnosticismo e o ateísmo são uma anti-exceção. Não é o natural. Ele é o natural. Em qualquer continente onde a gente vá, o homem é um ser religioso. Portanto, há orações, há culto, há promessas, há sacrifícios. Em todos os continentes, em todas as religiões. Depois, esta busca do homem de Deus é perfeita. Portanto, a imagem do homem tem de Deus, tem imensos erros, etc. Mas há sim umas intuições que Deus merece ser agradecido pelos nós que recebemos dEle, que podemos a Ele recorrer e pedir ajuda, etc. Há umas intuições que são verdadeiras. E, tal como há justiça, se opõem atos injustos. Há virtudes da religião que se opõem a alguns atos, que são contrários a ela. Quando nós não damos a Deus a honra, a glória que Ele merece, se não recorremos a Ele e fazer o contrário. Isto pode acontecer de duas maneiras, fundamentalmente. Pelos chamados pecados de irreligião, quando nós não tratamos Deus, nem as coisas de Deus, como elas merecem ser tratadas. Por exemplo, se eu tratasse a palavra de Deus como uma palavra meramente humana. Isso lavoava a Deus. Era uma falta de religião. Ou como se eu, imagino que eu entre aqui na igreja, do Padre do Mar, do Seixão, e começo a andar por cipeta aqui dentro. Andar por cipeta não é bocado, mas aqui sim. É uma falta de respeito pela santidade deste lugar. É um lugar sagrado. Ou ia pôr-se no cemitério jogar à bola. Era uma falta de respeito pela santidade daquele lugar. É um lugar sagrado. São pecados de irreligião. Falta de respeito pelas coisas sagradas. É as blasféreas. Falta-se a respeito de Deus. E depois, há os chamados pecados de superstição. Que é um bocadinho contrário da religião. É tratar como divino alguma força, alguma fonte de conhecimento que não é divina. É tratar como divino, é divinizar aquilo que verdadeiramente não é Deus. O mais famoso e o mais forte é a ídolatrina. Tratar uma coisa com... Sporting! Sporting não é Deus. Deus nos diz. É de não ser o Sporting, não é? O Sporting não é Deus. Ou alguma criatura, ou o que seja. Com a minha carreira. Às vezes há quem dividir a sua carreira. Ou o corpo. A ginástica é três horas ao dia. Ou o que for. Ou o dinheiro, que é muito típico. Vivo para o dinheiro, trabalho, 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 trabalho. Quero lá saber da família. Não vou a não ser o dinheiro. Ou o prazer. A vida é divertir de sapatos. Curta. Acorde com a vida. Há pessoas que dizem assim. Isso são formas de idolatria. O meu Deus é qualquer coisa que não é Deus. E vive em função disso. Maximizar isso. Maximizar o prazer de divertir-te. E depois, há mais outros dois. Portanto, dentro da superstição, entra a idolatria, entra a adivinhação e entra a magia. E também alguns autores falam da vã observância, mas que eu porto com a magia. É para si. A adivinhação, fundamentalmente, é divinizar uma fonte de conhecimento. É uma fonte, digamos assim, sobrehumana, que lhe pode ajudar a conhecer coisas ocultas, que eu não conheço. Ou coisas futuras que são contingentes, que não são certas. Não é a adivinhação dizer que amanhã o sol vai nascer. É certo. Mas é a adivinhação dizer que se pode devagar nascer de lume. Não é certo. É contingente. A adivinhação é divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina, que não vem de Deus. E a magia é divinizar uma força que me ajuda, que me cura de doenças, que me ajuda, ou seja o que for, para me vingar do meu espírito, etc. Que não é divina. Depois de mim destino que sai de vez magia branca, magia verde. Mas o princípio é sempre o magio. É. E isto implica estes pecados. São pecados contra a virtude da religião. Significa que eu, no fundo, estou-me a descentrar de Deus. Não estou a pôr a minha fé, a minha confiança na ajuda que Deus me dá, nem na verdade que Deus me dá. A palavra de Deus. Deus falou o meu irmão. E porquê é que você vai às cartas? Isto é aquilo que eu estou a falar assim brasileiro. Cheguei ao tempo do Brasil. Não me repeti. Tive uma semana. E, no fundo, quando vamos ao tarô, aos horóscos, etc. O que é que isso implica? A palavra de Deus não me resolve os problemas. Deus disse isto. Mas isto, no fundo, não me ilumina muito a minha vida. O que me ilumina mesmo? O que me diz o que é que eu tenho que fazer? Quem é que eu sou? Onde é que eu vou? São as cartas de voltar ao tarô. Ou são os signos? Eu gosto também de dizer que nós somos um signo muito importante. Signo de Jesus de Nazaré. A próxima vez que eu vos perguntarem que signo é que são, já sabe. Também há outra alternativa. É filho de Deus. Qual é o teu signo? Se filho de Deus também serve. Mais que isso é estupidez. Mas percebe-se a lógica. Se a palavra de Deus, se eu procuro palavras, luz para a minha vida, nas formas da adivinhação, significa que, no fundo, o que Deus lhe disse não resolve os problemas. Não é luz para a minha vida. E depois, além disso tudo, Deus disse explicitamente, não andarás atrás dos adivinhos, nem nos invocam os mortos, nem, 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 nem. O Antigo Testamento estava cheio disto. Porquê? Porque isto que acontecia imenso ao povo de Israel. Os povos onde o povo de Israel estava, faziam isto. A adivinhação, não sei o quê. Ficaram mortos. Algúrios. Impresságios. Maldição, não é? E então Deus estava sempre a dizer. Os textos são tantos. Se eu pusesse aquilo aí, as passagens ali, Deus proíbe isto. Não saímos daqui. São imensos. Não são alguns. São trinta passagens para aí. E, muito claro, se nós conhecêssemos a palavra de Deus, estaríamos protegidos. Portanto, são pecados contra a virtude da religião, da adivinhação. A magia é quase igual à adivinhação, mas em vez de ser procurar conhecimento, é procurar uma força. É o Reiki, por exemplo. O Padre Léo, graças a Deus, está a divulgar aqui uns princípios da avaliação do Reiki como terapia almoçativa. Isto é da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos. Também está no site santidade.net. O Reiki, assim dito diretamente, é uma forma de magia branca. Estão a invocar nas forças ocultas, não sei como são os mestres do Reiki, para curar doenças. Não, a sua parte, mas eu não vou fazer mal, não é? Estou só a curar doenças. Hoje em dia isto já chegou a um ponto em que nos hospitais até já se pratica o Reiki. Hospitais públicos, nós pagamos o nosso encontro, têm salas para o Reiki. E as enfermeiras e alguns médicos, mas não o Reiki. Pecado grave contra o primeiro mandamento. Pecado grave contra o primeiro mandamento. Vou dizer mais uma vez. Pecado grave contra o primeiro mandamento. Não se pode concorar a seguir a isto. É isso aí, meu irmão. Acorda! Porquê? Estou a invocar na força oculta para curar. Significa que Deus, o sacramento da unção dos doentes, que deixaste, não resolve problemas. Quem cura mesmo é o Reiki. Jesus deixou-nos sete sacramentos. Dois deles são de cura. Confissão. Viva a confissão. Quem quiser a poder aproveitar. É melhor de estar ao vivo. Este padre não se calma. E o sacramento da unção dos doentes. Sacramento de cura. E há milagres com os sacramentos. E nós? Jesus, deixaste-nos isto, mas vou à concorrência. Vou à concorrência. Ainda por cima é preciso ser burro. Porque o Reiki paga-se. E a unção dos doentes é gratis. Gratis. Magia branca, o Reiki. Uma forma de magia branca. Há muitas, mas esta está bastante na onda. A Itália já passou um bocado. As pessoas que fazem tantas vão abrir os olhos e percebem que não há nada a mim. São bocados contra a virtude da religião. Agora, se um grave existe, em qualquer caso, o grave é a ofensa. A dimensão mais grave de qualquer pecado é a ofensa que causa a Deus. Magoa muito a Deus. No fundo, nós de polo de lado. Deus disseste que não resolve. A adivinhação é que me ajuda. E os sacramentos que te deixaste também não me ajudam muito. O que eu preciso é Reiki. E o Diógono. E a defesação de alguém. Mandar com um cristal ao pescoço. E achar que é tudo energia cósmica. E tem que ser com árvores e com o marco. Isso é de uma julga. Cabe isso ali, a confissão e tudo. É. Não é isso que me salva. Isso magoa muito a Deus. No fundo, estamos a procurar outros caminhos para a nossa salvação. Mas, além disso, estes pecados, qualquer pecado, ofende a Deus. Estes pecados são graves. Mas, além disso, estes pecados têm outro problema, de ponto de vista espiritual. É que estou a entrar numa certa aliança com estas forças ocultas, que eu nem sei bem que são, às quais eu estou a pedir ajuda. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Porque fui ao gruxo de Fafho, que é um famoso. Estou a dizer bem famoso. Fui ao gruxo de Fafho e ele disse-me tudo, tudo, tudo o que lhe tinha acontecido. Coisas que ninguém sabe. Só eu sei. Quando eu tinha seis anos, uma vez, parti um jato de casa do meu avô e o meu avô chorou e eu lembro daquilo e o meu marido nem sabe a sua história. Como é que pode ser? Pode ser por um motivo simples. Com a ajuda do demónio é possível descobrir coisas passadas, ocultas e o demónio sabe. E o demónio pode inspirar algumas pessoas. Ah é? É. Mas o demónio existe. Pessoal, isso é conversa de terceiro marco eduquesa que já não era assim. Existe. Catecismo da Igreja Católica. Voltamos a estar entre eles. Como é que eu sei se o demónio existe? Catecismo da Igreja Católica. Quem não se quiser enganar, catecismo da Igreja Católica. Há dois mil anos que eu vejo em si e o demónio existe. É simples. E a Igreja não faz outra coisa a não ser transmitir a palavra de Deus. A Igreja não inventa coisas. É como este microfone. Este microfone não faz conferências. Transmite as conferências. Vais curvas. Transmissão. Não é invenção. E pronto. E isto é um problema. Nós estamos a entrar, a abrir o nosso coração a esta força oculta que, de alguma maneira, a quem estamos a pedir ajuda. Para conhecer o que é que o meu marido andou a fazer. Quem é que me fez não sei o quê. Para falar com os mortos. Tem pessoas que depois precisavam de exorcismos e tudo começou por uma curiosidade. O pai morreu. Ou a mãe. Ou o tio. E elas ficaram com curiosidade de saber se estavam bem. Porque gostavam do tio. E é o meu padrinho. Choro sempre. Penso no meu padrinho. Então, fui uma senhora entendida. Mas era das boas, choro. Tive lá a Nossa Senhora. De fato, o meu padre pediu 15 terços. Só para saber se a minha madrinha estava bem. Ou o meu padrinho estava bem. E ela iniciou a saber três velas. Dar quatro voltas. Ou pegue o cinto da papelinha fácil. E pronto. E dar um donativozinho de 600 euros. Eu fiz tudo. Pronto. É por aí que entra. Eu estou a pedir implicitamente ou explicitamente a essa fonte de conhecimento que me ajuda, que me salve. E na magia é a mesma coisa. Que cura uma doença, etc. E isso implica... Temos vários doutores da Igreja. E teólogos, famosos santos, que dizem explicitamente. E isto implica um pacto explícito ou implícito com o demório. E isso é mal. Muito mal. Quando nós pedimos ajudar o demório, a capacidade do demório de interferir na nossa vida aumenta. Todos temos tentações. Há pessoas que vêm ter comigo. São muito tentado. E se é assinado, está vivo. Bem-vindo ao clube dos mortais que previram nesta vida. Se não for por tentado, eu começo a suspeitar que já não esteja vivo. Mas se estiver tentado, é vida. E nós, no Pai Nosso, não pedimos para não ser tentados. Pedimos para não cair em tentação. Deus não é a causa das tentações. Deus permite as tentações. E das tentações tiverem coisas boas. Põe-nos em combate espiritual. Isso é bom. Porque se não tivéssemos tentações, se fôssemos santos em dois dias, sentarmos assim, ah, contundamente, pantufas, ah, está tudo bem na minha vida. As tentações. Temos continuamente, ai, ai, como a estrada com um buraco. Temos de estar continuamente alerta, ah, alerta. Uma distraçãozinha, ah, 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 ah. E isso é frutuoso para o crescimento, sobretudo nas nossas virtudes. Mas, ninguém é humilde. Ninguém se esquece. Se tivermos tentações, temos de fazer atos de feio. Temos de vir a Deus ajuda. Temos de rezar mais. Temos de lutar. Experimentarmos que somos fracos. Se não nos agarramos a Deus, isto corre mal. Isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Mal comparado, é como se eu dissesse que, olha, tem de andar a pé. Depois é mais difícil do que andar de carro. Mas, por outro lado, as pernas estão mais em forma. E isto acontece na vida espiritual. Deus permite o mal, porque daí tira coisas boas. Ninguém se santificaria se não fosse tentado e não lutasse. Mas, Deus não nos tira esta tentação. O perigoso é nem entrar nestes tais pactos. Estes pactos vão ao massa. Permitem ao Delório, enquanto nós acreditamos, na adicão. Além de ofender sempre a Deus o pecado contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses na tua vida. Acabamos sempre por estarmos a pedir a judeia essas forças ocultas. Isto dá um maior raio de ação na humanidade. Eu queria ver aqui, por sei que estava a mexer aqui. Há uma citação de Santo Agostinho e uma de São Tomás. Só para verem aí, porque eu não estou a inventar coisas. São Tomás daqui, doutor da Igreja, um dos maiores, São Tomás, é o teólogo mais citado no Catecismo, a seguir a Santo Agostinho. Só para terem uma ideia, porque é de Cristiano Ronaldo, digamos assim. São Tomás daqui, me diz assim, toda a adivinhação é obra dos demónios. É bastante claro. É bastante claro. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Ah, seu pai, mas neste carro aqui ela é uma boa senhora. Ela vai à missa, comunga, reza cinco terços. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Ah, mas toda a adivinhação é obra dos demónios. Daqui não saímos. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Mas ela não sabe o exacto. Tens que lhe dizer. Tens que lhe ajudar a perceber que toda a adivinhação é obra dos demónios. E temos a mensagem que vai à missa ao domingo e à terça-feira vai à luz. Temos pessoas que são, sei lá, catristas, viristas da comunhão, não sei o quê, e ébrus. Ainda com o pedro, a adivinhação, com azeite, na árvore, não é? Isto não faz mal a ninguém. O jogo do copo. Vou-me lembrando assim de umas coisas. Uma de Santo Agostinho, equivalente para a magia. Esta que eu disse lá na Soma Teológica, que são mais daqui. Santo Agostinho, talvez a obra mais importante, uma das mais importantes sobre a trindade de Trinitáter. Diz Santo Agostinho, os anjos prevaricadores, ou seja, os demónios, conferem à magia todo o poder que essa tem. Os demónios, os anjos prevaricadores, conferem à magia todo o poder que essa tem. Porque o problema de que Santo Agostinho se punha e São Tomás é como é que é possível que os magos, os bruxos, conseguirem fazer prolígios. Coisas que parecem milagres. É possível com a ajuda dos demónios. Pois há todo um... não temos tempo a ver aqui e é... Então, mas Sopá, como é que é isso? Os anjos conseguem fazer coisa dos demónios? É, conseguem. Os anjos têm algumas capacidades que para eles são naturais e conseguem interagir com o mundo material. Nunca ninguém tinha dito isso, não é verdade. Mas se quiseres ler, soma teológica, são demais daquilo que tens lá, muita coisa sobre isto. Agem sobretudo sobre os nossos sentidos. Sentidos externos, sentidos internos. E têm algum poder sobre o mundo material. Conseguem, por exemplo, mover objetos, etc. E no Novo Testamento temos vários exemplos. Quem é que foi tirar São Pedro da prisão? Quem é que ele deu a porta? Quem foi? Foi um anjo. E quem é que avou a Jesus até ao pináculo do tempo? Foi um anjo. Está escrito? Não fui eu que disse. São só alguns exemplos. Depois, quem quiser... Há atitude supersticiosa. Depois, há uma coisa de fundo que também é bom para ver como, no fundo, há na vontade. Nestas nossas... Nos pecados de superstição, da dimensão, de magia... No fundo, no fundo, por trás, está sempre uma lógica de eu querer-me servir destas forças divinas, digamos assim, ocultas, para me satisfazer a vontade. É o divino ou o meu serviço? Enquanto a virtude da religião coloca-nos numa atitude contrária a Deus. Eu é que estou disponível para servir a Deus. São duas atitudes contrárias. Aqui também se destapa a careca. Uma coisa é, eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Tu fala e eu sirvo-te. Depois, outra coisa é, eu pago e tu faz o que eu quero. Pago o que eu preciso, ao brujo. Mas tem que ser o que eu digo. É outra atitude. Por aí também se desmascar um bocadinho. Quem manda, no fundo, sou eu. Parece-me que já é bastante evidente o quanto contrário são estas formas de superstição com a nossa fé em Deus, em Jesus. Não é possível que todas as coisas não mantêm. São profundamente contraditórias. E não é por acaso que, nos primeiros séculos, a Igreja também flureceu um ambiente pagão. No Império Romano, etc. Nos deuses, depois de falar, tem que usar. Hoje, se cobramos um mártir, são licentes. Tem mais séculos que estão cheios de mártires. Porquê que eram martirizados? Normalmente era porque se recusavam prestar culto ao Imperador, que era adorado como um dos deuses do Império. E os cristãos diziam, não, há um só Deus. Eu respeito o Imperador enquanto autoridade cedida. Mas não posso adorar como Deus. Só adoro a Deus. E os soldados ainda diziam, está bem, não faz mal. Tu podes pensar isso no teu coração. Queima lá o incenso. Ninguém te pede que acredites dentro de ti. Mas tu fazes o gesto. Queima o incenso e ninguém te chateia mais. E os cristãos, de jeito nenhum. Era o que faltava, dar um contradestemunho. Um escândalo tão grande. Fazer de passada dos meus irmãos custou a adorar outra vez. Era o que faltava. Só por cima do meu cadáver. Temos muitos mártires nos primeiros séculos. São Vicente, São Sebastião, Tardim, Inês, Tardim. E o problema deste. Era um bocado de superstição e de quadrilha. Portanto, é importante a gente perceber que isto é grave. Isto não são coisas que houve gente que morreu por isto. Logo. Portanto, e nos primeiros séculos, a catequese, a preparação dos cristãos para o batismo. O tempo de catequenada era longo. Era longo, era longo. E estava cheio de exorcismos e de renúncias a estas práticas supersticiosas. Nós ainda temos no nosso batismo, quando a criança vai cuspar-lhe à igreja, Renunciais a Satanás, sim! E a todas as igrejas, sim! Isto é já muito abreviado. Mas, nos primeiros séculos, este tempo de catequenada, que tinha vários exorcismos, que nós chamámos de anúncias menores, e várias renúncias a estas práticas supersticiosas. Porque eram radicalmente incompatíveis com o nosso batismo e, no fundo, estávamos a colocar-nos sobre o domínio do inimigo. Agora, como exorcista, posso concluir um bocadinho. 98% dos casos que eu tenho, os problemas nascem daqui. Por isso é que vale a pena sublinhar isto com alguma causa. As pessoas que têm estudos diabólicos extraordinários, é sempre... Eu não estou a ver nenhum caso que não tenha sido por causa de uma prática supersticiosa. É sempre... A porta da entrada é esta. E nós... E por isso é que isto é tão urgente hoje. As pessoas brincam com o fogo e não têm consciência do que é. Não têm consciência. Portanto, todas as formas de superstição são altamente perigosas. Porque, de alguma maneira, estamos a entrar em uma certa parte do domínio. É muito mal. Se calhar, os casos mais frequentes são os casos de pessoas... Não tanto que... Como é que eu ia dizer? Que as praticam... Que são elas que vão à procura delas. Também têm. Mas, os casos que eu tenho... Muitos dos casos que eu tenho são pessoas... São chamados... São os católicos não praticantes. São pessoas que não vivem na graça de Deus. Que não vão à missão domingo. Que não se confessam. Que não rezam muito. Que têm fé. Que têm alguma fé. Não praticam. Eles próprios têm consciência que não está certo. Eles perguntam. Eles reconhecem. Não praticam muito e tal. Vou a Fátima. Todos os anos. Eu sei que mais velho. Portugal tem muito disto. Tem muito. São os dez milhões. Pai e sete. É isto. Temos que ajudá-los com paciência e com amor. Podíamos ser nós. Não se trata de julgar ninguém. Mas, tentar ajudá-los. Há muitas destas pessoas que são vítimas daquilo que se chama mal ofício. Que é uma forma de energia negra. Ou seja. Há pessoas que vão ao bruxo. No homem. E que pedem ajuda ao homem. Para fazer mal ao homem. Os casos mais típicos são. Problemas amorosos. Para dividir o casal. Para os namorados. Ou ataques sobre a saúde. Para matar alguém. Invejas no trabalho. Invejas com vizinhos. Problemas entre família. Às vezes partilhas. Há aquela história do. Aquela é uma família linda. Estão-se muito bem. Já fizeram partilhas. E depois às vezes surgem coisas. Começam a aparecer sapos com a boca cozida à porta de casa. Aves abertas. Não sei o que. São tudo coisas que se usam nos rituais. E aí por xaria. Para fazer mal ao homem. E isso pega sempre. Não pega sempre. Mas há muita gente. Que não vive na graça de Deus. Portanto católicos. Não praticantes. Que depois começam a ter distúrbios estranhos. Na sua vida. E que não são simples tentações. Às vezes sobre o corpo. Dores. Explicáveis. Estopa. Cabeça. Pesas nas costas. Picares no corpo. Ficam sem andar. E depois desmaiam. Entram em trance. Têm convulsões. Vão para o hospital. Inem. Uma vez. Exames, exames, exames. Nada. Voltam para a tarde. Vão para o hospital. Exames, exames, exames. Nada. E depois vão para o médico. Neurologista. Tardos. Não sei o quê. Nada. Nada. Depois às vezes comprimidos. Ah. Os comprimidos também não resultam muito. Anciolíticos. Não sei o quê. Depois acham que elas estão a usar. Os médicos já não acreditam nelas. Começa toda a gente. E começa um certo calvário. Essas pessoas normalmente não têm muita competição. Ninguém as ajuda. E mesmo às vezes pedindo ajuda às pessoas mais ligadas a Deus. Também não as aconselha muito bem. Ah. Não sabem. Não sabem o que é que vão dizer. Os casos. A maior parte dos casos que eu tanto são este género de pessoas. São pessoas que são vítimas do meu ofício. Também já tive casos tipo. Uma pessoa de uma seita satânica. Que andou a fazer rituais satânicos. E depois ficou mal. Depois quis sair. Porque um começou-se a assustar. Aquilo estava a subir o nível. E às tantas quis sair. Depois aí o demónio começou a atacar o oito. E também também aqueles que foram. Eles que foram. O que fizeram. E depois começaram a ter problemas. Mas o mais típico é os que são vítimas do meu ofício. E pronto. E a pergunta que toda a gente faz. Não é preciso ter Deus. É preciso viver a graça de Deus. Para ir para o centro. Em primeiro lugar. Amar a Deus. Porque Ele merece ser a base. Amar a Deus com todo o coração. Quem mais amar a Deus. Mais feliz é nesta terra. E mais santo. Ser feliz é amar a Deus com todo o coração. Quem amar a Deus é o meu próximo. E não peca. E é feliz. E é santo. E isso. E quem estiver cheio de Deus. O demónio por mais que queira. Não tem imagem de manobra. Está sem medo. É o contrário. Ele é que tem medo. Porque o demónio não suporta a presença de Deus. Se eu tiver um copo cheio de Coca-Cola. Já não há espaço para mais nada. O problema é se o copo está vazio. E aí posso pôr Fanta. E pronto. E isto é um bocadinho o que queria partilhar. Depois agora vou fazer um resumo com mais algumas ideias. Nós cantamos um canto aqui assim. Padre Marcos. Já investiguei um bocadinho o tempo. Não é? Para variar. E a gente pode falar de Deus como uma pobre. Podia com meltedou. Para Celine. E a gente pode falar de Deus como uma pobre. Padre Marcos. E a gente pode falar de Deus como um bom e ouro. Amém. 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 Então, o demónio existe, os demónios existem, se existem, a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé, educativa. Ou seja, alguns desses anjos, criados bons por Deus, liderados por Satanás, também chamado Diabo, radical e irrevulgavelmente recusaram Deus e o seu reino. E, portanto, deve-se afirmar que, de facto, o Diabo e os outros demónios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si próprios, é que se fizeram maus. Os anjos são livres. Porquê é que existem alguns cristãos que negam a existência do demónio? Alguns cristãos, entre as matos com as grandes descobertas científicas dos últimos séculos, colocaram, erroneamente, uma confiança excessiva no método próprio das ciências experimentais e acabaram por negar a existência de realidades que, pela sua natureza, não são passíveis de estudo empírico, tais como, por exemplo, os seres puramente espirituais a que chamamos anjos. Não percebi nada, mas é claro. Mas é assim, todos meditam em casa com mais pra onde. Satanás pode causar todos os maldos que quer? O demónio pode fazer tudo o que quer? Não! O poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa por ser um puro espírito. Isto é, um anjo. Que tal como todos os outros anjos, excelem a perfeição de todas as criaturas visíveis. Eu costumo dizer que o demónio é como aqueles cães pequeninos, com o rabo enrolado, que labram muito, mas não morrem. É sobretudo só garganta. E gostam que a gente tenha muito. Mas quando a gente vai atrás e dizem... Vai logo para casa, vai logo ter cuidado. Qual é o maior mal que podem causar os demónios? Os demónios esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus. Diz o Catecismo. Por induzir o homem ao pecado mortal, o qual tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna do inferno. Ou seja, o pecado, o demónio quer levar-nos ao pecado e à morte eterna do inferno. Vou saltar aqui algo. O demónio é instigador de todos os nossos pecados e a causa de todos os maus. Há pessoas que acham que o demónio é a culpa de todos. Sapá, o demónio... Não é bem assim. Não. Como nos ensina Jesus na parábola do Semeador, às vezes somos levados ao pecado, movidos pelas soluções do mundo ou pelas nossas próprias más inclinações. Santo Agostinho diz... Não se deve acusar o diabo em todas as coisas que acontecem. De facto, às vezes, o próprio homem se faz diabo para si mesmo. Ou seja, às vezes a culpa é só nossa. Por muito que nos custe a aceitar. Há pessoas que vêm ter comigo porque... Sapá, reze, reze. E eu às vezes digo... Olha, reze. Não precisa de exorcismo. Graças a Deus, aleve-se. E há pessoas que ficam tristes. Oh, não precisa. Não, não precisa. Porque tinham esperança de que a causa dos problemas delas fosse o demónio. Era muito cómodo. Era só o seu padre rosário. A minha vida ficava toda certinha. E dá muito mais trabalho a gente a defender-se, mudar de vida, deixar os nossos maus hábitos, passar a tratar do marido. Isso dá muito mais trabalho. Conversarmos. Enfim. É sempre a tentação do dia fácil. Jesus Cristo já venceu o diabo os seus anos? Sim. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Cristo, pelo mistério pascal da sua morte e ressurreição, livrou-nos da escravidão do diabo e do pecado, derrubando o seu domínio e livrando todas as coisas dos contágios malignos. Porém, o diabo, embora já definitivamente vencido por Cristo na cruz, ainda continua a exercer a ação maléfica no mundo e essa ação é permitida pela providência que do mal sabe tirar bens melhores. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa com efeito toda a história humana. Começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até ao último dia. Esta última citação era do Conselho Vaticano II. Que tipos de ação exercem os demónios sobre este mundo? A maléfica e a reversa ação do diabo e dos demónios afetam pessoas, coisas e lugares manifestando-se de diversos modos. Pode afetar, por exemplo, os eletrodomésticos, etc. Casas, barulhos, tal, as coisas não funcionam, depois funcionam. Estou sem fim de coisa. Já vi todos os tipos. Que tipo de capacidades naturais têm os anjos e os demónios? Têm um certo domínio sobre as realidades materiais. Por exemplo, podem mover objetos e têm a capacidade de atuar sobre os nossos sentidos, externos ou internos. Aqui podia ler muitas coisas que vão salutar. Os demónios podem fazer verdadeiros milagres? Não. Só Deus pode fazer milagres propriamente vivos. Mas, os demónios, pelas suas capacidades naturais, podem fazer coisas prodigiosas e extraordinárias que parecem aos homens milagres. De facto, por vezes, depois cito São Tomás aqui, quando os demónios realizam algo pelo seu poder natural, nós os chamamos de milagre. Não de modo absoluto, mas em relação à nossa capacidade humana. E é assim, e São Tomás daqui, que os bruxos realizam milagres, graças aos demónios. O que é para a psicologia? É uma falsa ciência, pseudociência, que se propõe de estudar os fenómenos ditos paranormais, por exemplo, a telepatia, a clavividência, a clavividão, as experiências extracorpóreas, os espíritos, com o método científico das ciências experimentais. A comunidade científica mundial é unânime na crítica negativa que faz do valor científico, dos métodos e dos resultados obtidos pela parapsicologia, ou seja, a manhã da treta. Contrariamente, a teologia sempre soube a explicar, partindo da palavra de Deus, as verdadeiras causas dos fenómenos, hoje chamados paranormais, denominados, tradicionalmente, na teologia católica, por preternaturais, apoiando, sobretudo, na angiologia, ou seja, a parte da teologia que estudam os anjos. Os demónios podem possuir pessoas, normalmente aos demónios apenas é permitido pela providência divina, tentar os homens ao pecado, mas, por vezes, encontram-se casos de ataques diabólicos que vão muito para além das tipos de penetrações. A maior parte destes distúrbios, menos comuns, estão diretamente relacionados com formas de adivinhação, ou magia, em que, a explícita ou implicitamente, os homens pedem a ajuda dos demónios. Tais pactos, muitas vezes, conferem aos demónios a possibilidade de causar distúrbios que vão para além das simples tentações. Já falei um bocadinho disto há bocado. Que sinais podem indicar a presença de distúrbios da origem diabólica? Como é que a gente sabe? Conhecer línguas desconhecidas à pessoa, bem como factos ocultos, manifestar uma força acima do normal, ter aversão às coisas sagradas, ver, ouvir, sentir, cheirar, imaginar, coisas inexplicáveis à luz das ciências psicológicas. Ter doenças, por exemplo, uma pessoa que não sabe inglês, começar a falar inglês, não tem explicação psicológica. Ou percebê-la aqui, como eu experimento isto às vezes. Ter doenças ou distúrbios somáticos inexplicáveis à luz das ciências médicas. Aquilo que eu contava há bocado. Vai para o exame, tags, tags, não sei o quê, não tem nada. Acontecimentos estranhos com objetos e animais inexplicáveis à luz da ciência, como, por exemplo, coisas que se movem de um lugar sozinhas, e eletrodomésticos que acendem, desligam sozinhos, etc. O que é o malefício? Aqui sim de Santo Afonso, Maria de Ligóia, também Bispo e Doutor da Igreja. O malefício é o poder de fazer mal a outros, graças a um pacto e com a ajuda dos demónios. Distingue-se da magia, a qual temos o objetivo de realizar prodígios, enquanto este vem direcionado a fazer mal a alguém. Como se pode destruir o malefício? Através de uma vida vivida na graça de Deus, da frequência dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, e da reconciliação, dos sacramentais, de modo especial, dos exorcismos, dos objetos religiosos abençoados, das peregrinações a lugares santos, da invocação dos santos, da distribuição dos objetos utilizados como ofício e das orações de libertação. O que é o exorcismo? O exorcismo é um sacramental. Trata-se de uma celebração litúrgica em que a Igreja pede publicamente, estou a citar o exorcismo, e com a autoridade, que em nome de Jesus Cristo, uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. Sob uma forma simples, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. O exorcismo celebre, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero e com a licença do risco. Portanto, para arrosar os exorcismos sobre pessoas, é preciso a licença, o Código de Direito Canónico diz, a expressa do risco. Não pode ser tácita. O que é uma oração de libertação? É uma oração dirigida a Deus, em que, tal como na última petição do Pai Nosso, pedimos para ser libertados do influxo de abóscito. Ao pedirmos para ser libertados do maligno, estou a ler o catecismo também, pedimos igualmente para ser levados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor ou instigador. Nos casos de pessoas que apresentem distúrbios diabólicos ou leves, uma pessoa que, por exemplo, arrota, vomita, compulsivamente, quando entra na igreja, ou quando vai ao cemitério, ou quando começa a salteiros. Um caso de pessoas que apresentem distúrbios diabólicos ou leves, um sacerdote deve rezar orações de libertação? Mesmo não sendo exorcista? Pergunta. Sim, deve. Portanto, qualquer sacerdote deve rezar, qualquer fiel que pode rezar, ele deve. Sou preciso. O cardeal Schoenbord, que é o bispo de Viena da Áustria, num retiro internacional para sacerdotes em Ars, afirmou, É preciso distinguir bem o grande exorcismo reservado ao bispo ou àquela que o bispo delegou, porque um exorcista não se improvisa, da oração de libertação, que deveria ser normal para todos nós, padres. Trata-se de uma oração pronunciada com a autoridade de Jesus, dos santos e dos anjos, com o fim de interceder por uma pessoa não possessa, mas infestada, perturbada, por ataques de uma língua. É preciso prestar este serviço aos nossos fiéis, pois ele faz parte do nosso Ministério do Padre. Este livro, onde está este retiro, tem o prefácio do Papa Ben-Saceja, portanto, não é um livro qualquer. Foi um retiro, o ano dos sacerdotes, o ano sacerdotal, e houve para todos os padres do mundo inteiro, em Ars, por causa da procura de Ars, para o patroeiro dos padres. Portanto, é uma coisa que tem algum peso. Não há um documento oficial da Igreja, mas o Papa fez o prefácio, portanto, uma coisa séria. Qualquer fiel pode rezar por uma oração de libertação? Sim, pode. O Senhor Jesus quer todos os seus discípulos, reza em Pai Nosso, e, portanto, que peçam ao Pai que está nos céus a libertação do poder do maligno. Na última predição do Pai Nosso, o mal, cito o Catecismo, não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, como alívio, o anjo que se opõe a Deus. Portanto, nós podíamos dizer, em vez de livrar-nos do mal, podia-se dizer o livrar-nos do mal. Literalmente, podia-se dizer o livrar-nos do mal. Pronto. Última. Qual a utilidade e eficácia de uma oração de libertação? É eficaz, como qualquer outra oração de petição a Deus. Deve ser feita com as devidas disposições. Estar de acordo com o plano de vida e amor e salvação para cada um de nós. Nós, às vezes, queríamos que Deus faça já o que a gente está a pedir. E às vezes, quer coisas melhores. Quer uma caminhada, que demora tempo, que está a gente crescendo as virtudes, etc., a qualidade de vida. E não nos liberta logo, não nos cura logo, porque... Deus preocupa-se mais com a saúde da nossa alma do que com a do nosso corpo. Nós, normalmente, é o contrário. Preocupamos mais com a saúde do nosso corpo e menos com a saúde da nossa alma. E, por isso, é que, às vezes, as vontades não coincidem. Concretamente, as orações de libertação alcançam a graça que pedem, ou seja, a efetiva libertação do domínio diabólico e de todos os mares causados pelos demórios. Além disso, ajudam a discernir eventuais casos de possessão, obsessão, restação e infestação diabólica. Ou seja, com a oração de libertação, dá para perceber se uma pessoa está mal ou não. Nos casos muito graves, vê-se logo que... Isto já é muito sério e que é preciso chamar um padre. Pronto. Basicamente é isso. E pronto. Ficamos por aqui. Gostei de ficar a isso. Se quiserem ter mais coisas deste género e aos outros boas também no meu site, santuidade.net, músicas e etc. 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 E viva Jesus Nazaré, sou a Maria Santíssima, obrigado ao padre Marco. Eu vou rezar aqui com vocês todos os dias. Hoje não há perguntas. E... Vamos viver bem este ano da fé que Deus nos deu. Então, agradecemos ao seu padre Duarte que está conosco na semana para o que é o da fé. Percebemos que a semente da Sagrada Escritura, também toda a doutrina da Igreja tantas vezes citada, nos ajuda verdadeiramente a estar em Jesus. Não sei o que é que é mais incrível, estender as mãos sobre a força do Espírito Santo e dizer este é o meu corpo, este é o meu sangue e torna-se o corpo e o sangue do Senhor. Eu dizer em nome de Jesus deixa de atormentar esta pessoa. De facto, julgo que a desacralização, o deixar de atormentar no poder de Jesus, na força do amor de Jesus, na cruz de Jesus, na ressurreição de Jesus, é um bocadinho o drama de... já quando não rezamos, a fé é um domo, do ano da fé, fé é superstição, mas a fé alimenta-se. Quando estamos debilitados, quando estamos debilitados, então, ainda no domingo, o Sr. Padre Alberto Galassi, do Sérgio de Evaculado do Coração de Maria, nos falava de uma forma tão bonita do Terce, Nossa Senhora, ele falava, a Sérgio da altura, rezai o Terce, porquê? Nossa Senhora manda, a Senhora pediu. Assim fizermos, tudo será diferente. Quem somos nós? Nosso Senhor se engana, como o Padre Eduardo dizia, Deus não sabe, Deus... Esta confiança, o mundo só que não há confiança em Jesus. E por isso, o Padre Gabriel à morte, para aqueles que já leram os seus livros, diz que o demórito é mais mesmo uma boa confissão, do que de um exorcista. Como não sou exorcista, mas sou o Padre, posso confessar, a grande proposta que falava no início, este ano, no ano da fé, nesta Igreja de Prenação, é ter o máximo possível tempo de confissões aqui, para isso, antes mais, sou o Padre, tenho essa graça, se cá não tenho tantas outras preocupações, que outros têm. Também vos queria dizer que é uma fonte de esperança, é uma fonte de sinal da solicitude, da preocupação da Igreja, e do amor aos mais pobres, que sofre. Não adianta ficarmos a julgar e a condenar as pessoas porque é que ficaram as situações de ficar. Ficaram, porque o Senhor Padre Eduardo podia dizer qualquer um de nós. São caminhos que se trilham e que levam de leva. Mas dizer que a presença hoje do Sr. Padre Marco Belchor, do Fernando Ferro e do Alfredo, do Sr. Padre Júlio do Val, da Rertel, do Padre Leonel, do Sr. da Conceição, recém-criada paróquia no Montijo, também que sou um Sr. da Conceição, do Padre António Estevão, de Santa Cruz, do Sr. do Rosário no Barreiro, olha só, mais algum Padre aqui atrás de mim, do Sr. Padre Abir Lucas, que deixou o abraço para o Padre Eduardo, de Porto de Salvo e Caxias, do Sr. Padre Casimir e Alencos, do Nosso Vigário, do Corroios, também o vi aí ao fundo, também o Diácono Fernando Garcia, também, o Sr. Padre Marques, de Sobreva, também, o Sr. Padre Pio, o Sr. Padre Léo, também aqui da Amora, eu não queria esquecer de nenhum sacerdote, se houver algum, que diga que está aí, dizer que a presença destes sacerdotes, e todos aqueles que estavam a usar hoje em comunhão connosco e que não puderam estar, a presença deles é sinal desta preocupação, se alguém morre na paróquia tem de fazer o funeral, se alguém pede o batismo tem de preparar para o batismo, se alguém tem de ir para casar tem de preparar para casar, se alguém é bem atormentado temos de rezar com a pessoa, e pela pessoa, qualquer cristão pode fazer isso e deve, quanto mais um sacerdote, não é? Depois, se me ultrapassa a missão que a Igreja me pede e me confia, dá-me, o Sr. Padre Duarte tem, amigo, e rezemos para que haja mais, que haja mais Padres Duartes com outros nomes, ou com o mesmo nome, com estas dioceses do nosso país, também temos a obrigação de rezar por isso. E um dia, quando nós nos confrontamos com alguém em sofrimento, nós percebemos a pobreza e o sofrimento dessa pessoa, e o nosso olhar muda, e quando há alguém que até a nossa casa nos é próximo, o nosso olhar ainda muda mais, e nós passamos a olhar com o olhar de quem tem o coração apertado, tem que ajudar aquela pessoa, tem que ajudar a caminhar, mas o caminho é Jesus. A Eucaristia, eu tenho ajudado algumas pessoas e digo de forma clara, o Sr. Padre Léo, às quartas e sexta-feira, no seminário de Calabrini, tem ministério de apelimento destas pessoas, eu, pessoalmente, falo por mim, o meu critério aqui, é os que são meus paroquianos ou o que a minha espiritual fazem, ou seja, um bocadinho o carisma, também do que a Igreja me pede, mas de acompanhar aqueles que aqui se enquadram, ou seja, há algum grupo, há algum movimento, ou que aqui há uma ligação, mas o Sr. Padre Léo, vai mais longe, graças a Deus, e é um dono para poder trabalhar mais a este nível. Mas o mais importante é a frequência dos sacramentos, mas ele está agora, ir à missa, comungar-se, ver Jesus, confessar-me, ler a Palavra de Deus, rezar o terço, meditar, e estamos com Jesus, o que não é de Jesus, não acontece. Também dizer, para ninguém, às vezes, talvez se calhar, não ficaram pouco chocados, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas acham que isto é uma coisa que acontece ao comum das pessoas, às pessoas que andam mais afastadas, o Padre Balmonte dizia-nos que muitas vezes a ajuda que tem de fazer aos próprios consagrados, aos próprios consagrados. Vou falar dos pontos que já estavam à porta da minha igreja, outras coisas da porta da minha igreja, estou confessado todas as semanas, comungo todos os dias, rezo terces todos os dias, o combate veio, a dureza veio, mas dizer que este âmbito do malefício pode tocar a todos e muitas vezes esta aversão ao sagrado e à igreja é em primeiro lugar ao Papa, ao Santo Padre, basta ver as notícias tantas vezes, aos bispos, aos sacerdotes, aos consagrados, aos filhos leigos todos, isto acontece, acontece e é preciso que seja falado. Dizer então que será distribuído, os meus peruqueanos já conhecem, os exames de consciência do Sr. Padre Duarte, que ajudam muito a uma boa confissão, serão distribuídos, também, ao mesmo tempo a oração de libertação, é uma oração de pedido, não é de ordem, o exorcismo é de ordem, eu que te ordeno, imperativo, a oração de libertação, neste caso, que os ex-experten é de pedido, qualquer um de nós pode fazer essa oração, também já a conhecem, mas para quem quiser mudar, e ao mesmo tempo também, o Sr. Padre Leandro fez o favor de nos imprimir a mensagem dos bispos dos Estados Unidos da América sobre o reiki, que é algo como o Padre Duarte dizia-nos que em Itália nada eu tinha a dar, já ninguém acredita, já ninguém percebe, já todos perceberam aliás os efeitos que vejo, aqui lhe estamos na fase da ilusão, chega um bocadinho mais tarde, a crise está ao contrário, chegou primeiro Portugal, agora lá em Itália, outros níveis, a nível do reiki, nós lhe estamos iludidos, devemos aprender com o exemplo de Itália, então este documento também entregue, agora na parte final, eu pedi ao Padre Marco Belchior que não passasse a unha encomenda que ele tem, que é a oferta em nome de todos nós, ao seu Padre Duarte, marcando assim o dia em que ele veio, para aqueles que já há algum tempo não nos visitavam, podem ver uma tela da Nossa Senhora da Assunção rodeada de anjos, foi ali colocada no domingo, tem 300 anos, foi tirada há 60 anos e foi restaurada no século XVIII e que, também falamos tanto dos anjos, nós fomos feitos para o céu e é lá que queremos chegar, queremos ser salvos e com os apóstolos Pedro e João, os dois principais, é na fé da Igreja, na comunhão da Igreja que alcançaremos a salvação. Então, a nossa oferta de forma especial do seu Padre Duarte é uma réplica deste quadro em que diz a Assunção de Nossa Senhora do século XVIII e Igreja do Seixal, ano da fé, 2013. Para aqueles dois paroquianos ficaram tristes porque a centena que foi reproduzida no domingo tinha acabado, o milagre dos retórios trabalhou muito e depressa dizendo que à saída os que queriam poderão adquirir porque já cerca de 20 pessoas vieram dizer a edição era muito limitada, também queremos e não havia, já está disponível de novo e é com alegria que oferecemos ao seu Padre Duarte e iremos terminar rezando por ele e com ele para que nosso Senhor continue a abençoar o seu ministério que é ministério que é ministério de Jesus é a ação de Jesus nos corações nas almas através dele e que muitos de nós conhecemos alguns de nós que aqui estamos se calhar já pudermos usufruir da sua oração do seu ministério para nós ou alguém que nos é próximo ou alguém que conhecemos então temos que ter esta gratidão a Deus nosso Senhor mas também rezar por ele rezar por os sacerdotes todas as pessoas que trabalham neste ministério de libertação especialmente pelos exorcistas do mundo inteiro também do nosso país já foram não sei mais já foram menos é só uma esperança a nossa padroeira é a Senhora da Conceição e também aqui São Miguel Arcanjo tem o lugar ao lado de São Pedro junto a São Sebastião patrono da Diocese do Padre Duarte o amigo que agora foi festejado nós então nos consagramos cada um de nós e consagramos de forma especial a ação de graça do Senhor Padre Duarte ó Senhor a minha a minha mãe que lhe ofereço toda a vós e em prol da minha expressão para convosco os consagros que lhe ofereçam os meus olhos e os meus ouvidos a minha boa com humilgação inteira em todo o meu ser e porque assim sou vosso e que lhe cooperava bem guardai-me-te também como coisa de verdade a vossa lembrai-vos que pertenço para a mãe e para a nossa agora ganha-me-te também como coisa de verdade a vossa anjo da guarda da minha companhia guardai-me-alvo a tua inteligência graças e louvor se tem a todo momento ao serviço e a minha irmã sagrado o Senhor esteja convosco abençoa-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém e deem paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus se acreditas que não há de voltar Segue o caminho Que Jesus te veio ensinar Então verás Que a vida se pode mudar Melhor Eu também cantei O que Deus nos vai ensinar